O Grupo Bom Barco, líder absoluto e referência máxima em negócios náuticos no Brasil, apresenta o júri técnico para o Prêmio Bom Barco Baleia de Ouro 2021. Hamilton Gutierrez Hamilton constrói histórias e barcos desde os 14 anos. Seu primeiro barco foi desenvolvido, construído e comercializado em 1982. Com oito anos de idade, eu fiz minha mãe viajar a São Paulo inteiro, atrás de uma lanchinha chamada Pop Pop da Estrela. Eu nem sabia, nem imaginava que aquilo já seria o início do que viraria a profissão mais tarde para mim. E o primeiro barco eu fiz com 14 anos de idade para eu navegar. Então é uma história longa. Hamilton Gutierrez é sócio-diretor e fundador da AG Catamarans, Primeiro estaleiro especializado em catamarans à vela no Brasil, com sede no Guarujá, São Paulo. Eu me considero um desenvolvimento de projetos. Sempre partir do zero, do projeto zero, entregar o barco navegando. Uma iniciativa legal do Márcio e eu acho que eu posso colaborar um pouco. Eu sei o quanto é difícil construir um barco de zero. Prêmio Bom Barco Baleia de Ouro 2021. Promovendo a excelência do mercado náutico brasileiro.